No céu a lua brilhou, uma estrela caiu e era o meu amor Eu chorando sem dor, finalmente entendi esse tal de amor Esse tal de amar Esse grito a soar, esse rega a cantar No céu a lua brilhou e me deu uma estrela pra me guiar Eu que andava sozinho, preso no ninho, agora estou a voar Com esse rega a cantar Vou viajando no mundo, pra todo mundo cantar Esse tal de amor Esse tal de amar Esse grito a soar Com esse rega a cantar No céu a lua brilhou e me deu uma estrela pra me guiar Eu que andava distante de minha pessoa, agora estou a voar Com esse rega a cantar Vou viajando no mundo, pra todo mundo cantar Esse tal de amor Esse tal de amar Esse tal de amar Escrito a soar Esse rega a cantar Esse tal de amar isso aí pessoal se você gostou do vídeo clique aqui embaixo no joinha e se você não gostou clique no joinha também qualquer coisa escreve-se aqui em cima e lembre que o bom músico não é só o que interpreta e sim o que cria então criem 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 senão vocês vão passar a vida inteira só interpreta é uma triste existência então não faça isso eu sou o Thiago esse é o canal Britos da Alma e voltem sempre